Nothing more for you Essa é a tradicional procissão do glorioso São Benedito Santo Negro de Cuiabá, protetor da nossa Cuiabania E que já é tradição aqui em Cuiabá, uma tradição secular aqui da nossa cidade As pessoas com muita fé e devoção vão participar da festa Vou pegar um depoimento das pessoas aqui Olha minha amiga, essa já é uma festa da tradição da Cuiabania Com certeza, é a festa de Cuiabá Mas nós estamos aqui mais um ano para mostrar para o povo Cuiabano e para São Benedito a nossa fé A fé que é, que por ele é imensa É isso aí, o Santo Negro e o Cuiabano de muita fé Muita fé É isso aí E as pessoas vão caminhando, cada um com suas orações Cada um com a sua história de vida E a gente vai ter mais de nós essa hora A história auxiliadora Acho que todo o Cuiabano Essa vida, essa posição é uma tradição nova Eu gostei do que o São Benedito, né Eu gostei do que ele é um tempo da minha mãe E aí, continuei, continuei acompanhando ele até o final da minha vida E ele é tendo muito tempo, o que é, pagar ele E essa produção é uma tradição da Cuiabania É tudo, vamos inspirar É maravilhoso É isso aí Vamos continuar aqui fazendo a conversão dessa produção E aí, meu amigo Caminhar com o Cuiabano Você tem muita devoção e fé em São Benedito A tradição aqui é a tradição da Cuiabania Com certeza, cara 302 anos de tradição Esse é o momento, eu acho, mais importante do evento, né Aqui eu estou representando a ideia, né Minha esposa, que a rainha Não pode vir caminhar há muito tempo E assim, caminhar com o Cuiabano Você vê a força e a fé do Cuiabano Foi bonito, né É verdade E o jurador da ideia está lá, ficou lá Ficou, ela está cadando lá agora A chegada, né E maravilhosa Com o nosso santo Rosário E nossa senhora do Carmo A festa é o segundo caso dela, né Então ela está fechando com chave O jurado do livro do Júlio Pegue evento, que foi maravilhoso Parabéns pra você, pra ela Por dar o apoio e o suporte Para o serviço internacional E essa profissão maravilhosa Com certeza, o que tu tivesse É sempre ela vai contar com São Benedito Nós não somos em paz a Deus Muita fé Somos semelhantes Muita fé Muita fé Vamos pedir para ele que a sessão São Benedito Que nós possamos olhar O rosto do nosso irmão Que nós possamos olhar O rosto do nosso irmão Essa profissão já é uma tradição Da Cuiabania Já é uma tradição circular, né O rosto do ministro Deus todo poderoso Esse rosto estampado Embarca em todos os rostos Nos nossos irmãos Nas nossas irmãs Independente de Cuida de todo mundo É verdade Cuida da Cuiabania Tanto tempo com muito carinho Porque a senhora está participando Mais um ano Aquele que todos os anos A senhora está aqui E a senhora está aqui E a senhora está aqui E a senhora está aqui Viva São Benedito E a honra estar aqui Participando dessa festa A nossa processão Rezando a terceira dezena A nossa família Por São Benedito Eu fico muito honrada De estar aqui esse ano Novamente A gente vê no coração Das pessoas A energia E a vontade De querer estar nessa processão Está participando Desse momento Que é A processão A intenção A São Benedito O Santo Negro Protetor de Cuiabá Para você Há sempre um revezamento Entre vocês Para não ficar muito pesado Com certeza E esse momento Para você Carregando mais A senhora Muito emocionante Faz parte da nossa cultura Nossa tradição Muito Uma renovação Da nossa fé A cada dia que passa É isso aí E para o senhor Como é que é esse momento É uma satisfação Está suado Mas não está cansado Não estou cansado É um prazer É uma tradição Já da nossa Cuiabania Secular Já Já vem de muito tempo Há de 10 anos Parabéns aí Para o senhor Estar aí carregando O manto sagrado Obrigado É isso aí O momento de fé Aqui da nossa Cuiabania E nós continuamos aqui Na processão A intenção Ao padre Ao Santo Negro De Cuiabá São Benedito E viva São Benedito Para você Eu continuo aqui Na tradicional Festa de São Benedito Acompanhamos a procissão Agora estamos aqui Para a gente acompanhar As comidas típicas Cuiabanas Que são servidas aqui Feitas por todos os devotos De São Benedito Estou aqui com a Dona Zosa O Carlinhos Como é que é o nome do senhor? Cátia Bunlã Dona Cátia Bunlã É a mãe da Ana Márcia Prima, parente Ana Márcia Por até que sua prima aqui Viu Ana Márcia Dona Zosa A senhora está firme aí A saúde não está 100% Mas a senhora está 200% Graças a Deus Graças a Deus Graças a São Benedito Nossa senhora auxiliadora Inclusive, João Hoje é dia 7 de julho Hoje completa seis anos Que eu tive um derrame cerebral Você lembra? Lembro, claro Nós ficamos muito preocupados Naquela época Foi no dia 7 de julho De 2019 Hoje eu estou aqui firme Porque com a minha fé Graças a São Benedito Nossa senhora E a minha fé em Deus Eu estou aqui curada, João Esse mês passado agora Eu fiz de maio Fiz outros cateterismos E foi diagnosticado Curado Fiz as cinco cirurgias de neurisma Estou curada em nome de Jesus Graças a Deus Eu quero dizer para a senhora Que a senhora é um exemplo Não só para mim Como para muitas pessoas Não só mulher Como homem também Pela força que a senhora tem Pela fé que a senhora tem Não só em São Benedito Nossa senhora Os anjos santos Que guiam Que protegem a senhora Os seus negócios Da sua família Então a senhora é uma mulher de fé Por isso que a senhora está aí Sem nenhuma sequela E firme e forte Para poder ajudar as pessoas Que precisam da sua ajuda Porque o que a gente leva Dessa vida É o que a gente faz de bem Para os outros Não é Dona Zota Isso E continuar Trabalhando Fazendo as doações Cuidando dos deficientes Cuidando lá das crianças Lá no Distrito da Guia E fazendo tudo o que eu posso Para ajudar as pessoas Vamos entrar aqui Nas barracas O que que vende aqui Carlinhos Você vai me acompanhar Em todas as barracas Não é só de Luici Você está preocupado Só com Dona Luici Vamos falar com todas Vem cá Dona Luici O que que é vendido aqui Batapá Filma lá Olha só Que coisa chique Peixe com camarão Dona Luici Faz favor aqui Vamos bater um papinho Com a senhora Faz favor aqui Tem que falar Pode ter o registro Como que vai ter o registro Dona Luici A senhora já foi rainha Dessa festa Carlinhos estava Esse prazer De conhecer Acho que era uma pessoa Muito bondosa Eu passei um mês Morando na casa Dona Bem Bem Era uma pessoa Muito bondosa Ela entregava A casa De São Benedito Então vamos fazer O convite Em nome de Dona Dona Bem Bem Que é uma figura Tradicional do nosso Cabanino O pessoal Vim prestigiar a festa De São Benedito Pois é Faz o convite A senhora da mesa Foi rainha Já Já fui rainha De São Benedito De Espírito Santo Já fui tudo É isso aí Viva São Benedito Estava falando Com sua prima ali A Tati né Tati Tati Bunlay Não sei Carina Bunlay Como que é o nome dela Ah também Caramuru Ah Kátia 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 Bunlay E aí eu falei Então separei De Ana Márcia E aí Ana Hoje mais um ano Mais uma festa São Benedito Você que é devota Você que é festeira Você que é voluntária Está sempre aqui ajudando Todo ano 2016 eu cheguei a ser Rainha da festa E desde então Minha mãe já foi rainha Minha irmã já foi festeira E a gente sempre está Envolvido aqui Ajudando a igreja Obrigado minha amiga Parabéns E viva São Benedito Nosso santo E viva São Benedito Obrigado Ana Márcia Vamos falando aqui Das barracas Essa barraca aqui É de que? É de Quentão Quentão Caldinho de feijão E cachorro quente Isso O quentão está 5 O caldo de feijão está 5 E o cachorro quente está 10 É isso aí Vamos precisar Essa barraca das meninas aqui Vamos ver por aqui O que está servindo aí? Peixe frito Peixe frito Peixe frito Qual peixe? É... Pacu Alexandre que conhece melhor o peixe aqui O que está que está vendo vocêходит É o pirarucu Pirarucu e o tradicional ventrecha de papu Isso aqui de Cuiabá E qual o valor? Está 20 reais O pirão, o mandioca, arroz e o ventrecha Tudo feito pela Cuiabania Essa aqui é a barraca na sobremesa? E o que a pessoa vai encontrar aqui? Qual é o tipo de doce? Nós temos bolos de chocolate, temos de quatro leite, chocolate com morango, chocolate com cereja, pudim, brigadeiro Temos bastante qualidade E qual que é o valor do doce? É um valor universal para todos ou tem valor diferente? Não, é um valor só, oito reais, oito reais, desde o primeiro dia, oito reais Você vem aqui, faz o seu jantar e vem fazer a sobremesa aqui, tudo aqui, aqui não tem nada Mais uma barraca aqui, aqui é servido o que? Oh meu querido, tudo bem? Barraca é especial hein? É, tudo jóia? Nós estamos servindo hoje um estrogonofe, um arrozinho e uma batata palha Um estrogonofe de carne, arroz e batata palha Qual que é o valor? Eu acho que todas as barracas aqui estão o mesmo valor, né? Que é o valor fixo aqui pelo evento É, vinte reais, é isso aí, ajudando, é a maior festa de devoção e fé que a gente tem aí da nossa cultura cuiabana É isso aí, meu amigo voluntário aqui também com a sua barraca, ajudando aqui nessa festa de São Benedito Como é que está a festa lá do sucuri? E aí, o que é servido aqui? Aqui é a galinhada árabe Olha, galinhada árabe É, é o segundo ano que a gente está participando A galinhada é feita de cebola, grão de bico, frango e arroz Temperado com canela e pimenta síria E o valor é o mesmo? Não, não muda nada, o valor é cobrado lá, vinte reais Vou experimentar isso aí Tá bom, eu aguardo vocês Mais uma novidade aqui E essa barraca aqui? Essa barraca está de vez do sucuri? Se não for do sucuri, não vou entrevistar ninguém aqui Como é que está a festa lá de Nossa Senhora Aparecida e São João, né? Como é que é? Quando que é a festa? Dia 20 Dia 20 de julho agora E os preparativos para a festa? Como sempre, né? Sucesso Como sempre, está me preparando agora Uma festa tradicional, todo mundo ajuda, as famílias ajudam, os amigos ajudam Sim E é uma família, uma festa familiar, né? É, uma festa familiar e grande, né? Muito grande Gigante O que está sendo servido aqui? Sarapatel Sarapatel e arroz branco Pode servir um pratinho para você Pode experimentar Pode vir experimentar aqui que você não vai se arrepender Prepara para mim que eu vou entrevistar o Peradão Para mim, por parte, eu vou entrevistar o Peradão, mas ali já volto Tá bom, pode vir Tá bom no coração dele Aqui, páscoa Minha amiga Como é que está o preparativo para a nossa tradicional festa do sucuri de Cuiabá Maravilha De São João e de Nossa Senhora Aparecida Maravilha Estamos feliz da vida esperando você lá Preparativo É, matando boi, secando carne É, cortando frango Já estamos cortando frango Dia 20 Dia 20 de julho, tá? Tá, e no sábado? No sábado, o dia inteiro Então eu vou fazer o programa Variedades Que é ao vivo até duas horas da tarde E depois eu vou lá para poder gravar e comer também, né? Claro, comer bem E ninguém é de perto, né? Então, vim de São Paulo só para isso Vamos ficar na festa Ah, é? Olha que bacana Vamos convidar então o pessoal para ir prestigiar a festa lá do sucuri A festa da senhora E também falar um pouco do seu restaurante que tem lá É Não, 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 no sucuri Convido vocês para ir no restaurante Peixaria Marisabel Que é tudo tradicional Raiz, mesmo a comida, raiz, né? De Cuiabá, o peixe, as comidas típicas todas E também na semana da festa o restaurante estará fechado E aí nós estamos chamando vocês para ir na festa Porque a gente vai preparar a festa com o maior carinho Todos os funcionários estão envolvidos com a festa Então a gente, nessa semana a gente não trabalha Que é preparar uma grande festa para vocês Vamos para lá É isso aí, todo mundo para o sucuri, dia 20 Viu, minha amiga Cayenne? Você costuma faltar essa festa do sucuri Você não respeita sua mãe mais? Entira, estou brincando É uma festa familiar, minha amiga Cayenne Juntamente com toda a família Faz questão de estar ali prestigiando, batalhando, pedindo doação É uma festa familiar Todo ano eu estou lá, esse ano eu vou estar também Dia 20 de julho A festa de São João E também de Nossa Senhora Aparecida Lá no sucuri Para você E assim é a nossa belíssima processão Vamos fazer o nosso doutor agora Nothing more for you Vamos fazer o nosso doutor agora Obrigado.